Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas incríveis para fazer o intercâmbio, aquelas dicas que todo intercambista precisa saber. Bom, começando com as dicas, a primeira com certeza é você escolher o seu destino de intercâmbio de acordo com o seu perfil e algum lugar que te inspire. Algum lugar que você se identifique, que você já tenha o sonho de visitar, que você acha que a temperatura, o calor ou o frio vai estar de acordo com o seu estilo de vida, com o que você gosta, enfim, escolhe um lugar que você se identifique porque isso vai te ajudar bastante durante o seu intercâmbio. Outra coisa é você ter que escolher um objetivo. Eu sempre falo que seria ótimo se desse para fazer tudo ao mesmo tempo, mas nem sempre dá e para que as coisas saiam o mais perto da perfeição ou pelo menos da melhor forma possível você precisa fazer algo e ter um objetivo principal dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Então, o seu objetivo é estudar inglês? O seu objetivo é conhecer um novo país? O seu objetivo é falar inglês 24 horas por dia sem ter amigos brasileiros ou tentar o mínimo possível falar o português durante a sua estadia no intercâmbio? Isso é um crescimento pessoal para você? É algo que vai melhorar no seu trabalho, na área profissional? Ou então você só quer, de repente, perder a timidez, olhar o mundo com outros olhos? Tenha esse objetivo e vá firme nele. A terceira dica é pesquisar muito, 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 muito. E uma dica minha, além de todas as notícias que você pode encontrar na internet, desde que sejam fontes confiáveis, como, por exemplo, o meu canal no YouTube, alguns outros canais no YouTube, blogs e tal, existem eventos como o Salão do Estudante, que é maravilhoso. Eu participei no ano passado no estande dos youtubers de viagem e aí eu tive o dia inteiro, acho que foram dois dias, para encontrar com vocês. Então eu encontrei com muita galera de São Paulo nesse evento, mas o evento acontece em sete capitais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem quando ele vai acontecer, se é aí na sua cidade. Ele rola agora no mês de setembro e ele é maravilhoso, por quê? Eu estava lá e esse ano também está aberto para outros youtubers, então se você é um youtuber de viagem, ainda tem inscrições abertas, todos os links estão na descrição. E eu estava lá e eu pude falar sobre a minha história, as pessoas podiam perguntar se realmente, por exemplo, algum dos intercâmbios que eu fiz valeu a pena, se eu gostei do destino, se eu não gostei e você ouve histórias reais. É mais do que só ler na internet, mais do que só assistir um vídeo, você está lá com pessoas, agências, vários países presentes em estandes para apresentar o que eles podem oferecer, tipos de cursos, high school, pós-graduação, mestrado, enfim. Então o Salão do Estudante é um evento muito bacana, que eu acho que vale muito a pena, vocês podem se inscrever através do site, a entrada é gratuita e, cara, sério, é um dia inteiro de aprendizado e conhecer pessoas de todo lugar do mundo, saber tudo sobre intercâmbio. Então se você está aí pesquisando ainda e quer uma dica segura, minha, eu diria para você visitar o Salão do Estudante que vale muito a pena. Depois de pesquisar e decidir qual intercâmbio você vai fazer, vai se aproximar da hora de embarcar. E até esse processo antes do embarque e durante o seu intercâmbio vai ter muito desafio, vai ter muitos obstáculos, vão ter muitas tarefas diárias, coisas que você pode se achar que não tem potencial ou que não vai dar certo, mas pensa positivo, vai dar tudo certo. Tudo que a gente faz na vida com um propósito, tem um objetivo e se está difícil, continua porque esse é o caminho. A minha próxima dica é mais prática e é mais para a hora do embarque mesmo, na hora fazendo as malas, que é não leve malas pesadas. Uma, às vezes quando o lugar é frio, o seu destino é frio, mais vale comprar casacos, botas, segunda pele e tal, no destino que costuma sair mais barato. Mas também, mesmo se não for um lugar frio e você não esteja planejando comprar roupas lá, eu não diria para você levar muitas coisas daqui porque o intercâmbio vai te fazer querer trazer uma lembrancinha de cada lugar ou vai te proporcionar compras que de repente no Brasil você não conseguiria fazer. Então vai com uma mala mais leve, até porque se você tiver um intercâmbio sozinho e quiser visitar outras cidades próximas, outros países, a mala leve, ela facilita nesse transporte de você ficar levando da acomodação para o aeroporto, do aeroporto para algum hotel, para algum hostel, enfim, facilita a vida de todo mundo. Mala leve, minimalista é o melhor. Como eu estava falando, você pode realmente visitar outras cidades e então eu diria para você também levar uma grana extra, além da grana que você está contando em gastar, investir ali na sua alimentação, no material do curso, em algum livro, algum caderno que você tenha que comprar ou enfim, qualquer outro tipo de despesa que você está planejando ter, eu diria para você levar uma grana extra para conhecer as cidades vizinhas da cidade onde você está estudando durante o seu intercâmbio, porque é incrível, acho que te faz mergulhar ainda mais na cultura daquele país, daquela região. Eu adoro visitar cidades diferentes e por que não, né? Aproveitar a oportunidade que você foi para Londres, por exemplo, e conhecer cidades próximas de Londres. Foi para Dublin, conhece várias cidades próximas de Dublin. Todas têm o seu charme, às vezes são pequenininhas e você fica, meu Deus, que cidade mais fofa, com um cafezinho e tal. Eu adoro visitar lugares novos, então leva uma grana extra para isso. Outra coisa que você tem que levar são remédios do Brasil e principalmente aqueles que são de prescrição médica, alguns que você tem que tomar de forma controlada. Anticoncepcional, por exemplo, vai que você fica, sei lá, um ano no intercâmbio. Então, eu quando fui para o AuPair, eu levei todas as cartelinhas de anticoncepcionais que eu ia precisar na época. Se você precisar de anti-inflamatório, coisa assim, eu acho que é legal você fazer uma farmacinha e levar junto com você, porque é mais complicado comprar alguns tipos de remédios lá fora. Sempre é só com prescrição e tal, então eu levaria uma farmacinha com você. Além de um kitzinho de primeiros socorros. Minha próxima dica é você se sentir um local. Aproveita que você está nesse destino não para turistar como a maioria das pessoas fazem. Você está, você escolheu a Austrália, você escolheu a Inglaterra, você escolheu a Irlanda, os Estados Unidos, você escolheu esse lugar para você passar um tempo da sua vida, para você viver uma fase diferente, você estudar, então se sinta alguém daquela região. Diferente da galera que vai só turistar, passa um, dois dias em cada lugar, naquela correria, visita pontos turísticos, você não. Você pode se sentir em casa, você vai ter a sua rotina, você vai ter o seu lugar para dormir. Você pode acordar um pouco mais tarde em um dia, tomar um café com calma, ver as pessoas na rua, ir para a praça para só pegar um sol. Tenta ver o que os locais fazem, o que as pessoas daquela região fazem, quais são as atividades. Eu, quando fui ao pé, por exemplo, eu tentava me infiltrar muito na cultura da minha host family. Então, o que eles faziam, para onde eles iam, qual era o costume da rotina deles durante a semana, no final de semana. Então, eu passei por vários também feriados e datas comemorativas daquele país, que era dos Estados Unidos. E eu me senti realmente uma americana enquanto morava lá, porque eu me dediquei a me sentir assim, a fazer parte daquele lugar. E eu acho que esse é uma das coisas mais legais que o intercâmbio traz, de fazer se sentir parte daquilo e não só um turista. Você está lá estudando e fazendo parte daquela cidade. E a última dica, mas nem menos importante, é prepare a sua volta. Eu sei que antes de ir para o intercâmbio, a gente só pensa nisso. Tudo é sobre o intercâmbio. Todas as conversas que você tem no WhatsApp ou com seus amigos é sobre o intercâmbio. Ninguém mais aguenta você falar de intercâmbio, mas o intercâmbio vai acabar uma hora e você vai ter que voltar. Essa é a única parte triste de fazer o intercâmbio. Mas nada te impede de fazer um outro, é claro. Só que você tem que preparar a sua volta no sentido de vai ter alguém cuidando do seu pet, vai ter alguém que vai manter a sua casa limpa e organizada, de vez em quando abrir para dar uma arejada, caso você more sozinho. A sua mãe pode receber as suas correspondências por você. Você vai ficar muito tempo fora. Quando eu fui fazer au pair, por exemplo, eu deixei um documento dando direito à minha mãe de fazer algumas coisas burocráticas para mim em banco e tal, porque eu achei que era necessário. Então, tenta pensar não só na sua volta, mas também durante, como vai ser. E na volta, o que você pode fazer? Você vai precisar de um emprego novo? Você pode mandar currículo um pouco antes ainda, durante a viagem, de repente, quando você fica muito tempo fora? Ou você sabe o dia que as suas férias terminam? Se planeja para voltar ao ritmo do trabalho? Pense que sim, vai ter uma volta, mas que você com certeza pode fazer um próximo intercâmbio. E por que não? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu quero, de novo, salientar sobre o evento do Salão do Estudante, que acontece em sete capitais, durante o mês de setembro. Vai ter em São Paulo, vai ter em outros lugares também. Então, se você está afim de fazer um intercâmbio, quer mais informações, quer trocar uma ideia com a galera que já foi, participa, se inscreve no link que está aqui na descrição. A entrada é gratuita e o Salão do Estudante é a maior e a mais completa feira de intercâmbio da América Latina. Ou seja, vai ter muita coisa legal lá para vocês darem uma olhada. Como eu falei, eu já fui, foi muito legal, foi muito prazeroso. Dei uma palestra também, eu falei sobre a minha experiência. Então, além dos estandes, você pode se inscrever para palestras, para conversas. Tem várias atividades legais, eu acho que vocês vão gostar. Então, não esquece de dar uma olhada na descrição. Também não esquece de curtir esse vídeo, se ele foi útil para você. Deixa nos comentários alguma dúvida que você tem a respeito de intercâmbio. Ou se você já é um intercambista, já fez um intercâmbio e quer fazer outro, comenta aqui embaixo também, dando as suas dicas para a galera que vai fazer intercâmbio. Tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho